Então, essa semana a gente trabalhou bastante a parte física, nós precisávamos fazer um trabalho muito forte na academia. Quando o jogador começa a jogar muito, ele acaba perdendo força e a força você ganha dentro da academia. Trabalhamos hoje muito finalização, nós pecamos nos últimos jogos, nós criamos oportunidades e faltou esse capricho de a gente fazer o gol. Então, hoje nós trabalhamos cruzamento, finalização, com os meias, com os atacantes. Então, foi uma semana intensa de trabalho para a gente buscar a nossa recuperação no domingo com o Fortaleza. Com o time praticamente definido, você fez o trabalho tático na quinta-feira, mas a gente notou. Quando você se mostrou preocupado com peças do Fortaleza, você teve esse tempo até de trabalhar isso taticamente. Quer dizer, a semana também foi proveitosa. E você fazendo algumas orientações, chamando a atenção, posicionamento do que é, você não perder a bola ali na intermediária do CSA, saída de bola do time de Fortaleza. Quer dizer, essas questões todas você teve tempo suficiente. É, a gente conhece bem o Fortaleza, conhece bem o trabalho do Rogério também. A gente é bem amigo e a gente está sempre fazendo os cursos juntos e é um treinador também da nova geração, como é a gente. E alguns jogadores, vários jogadores do Fortaleza trabalharam com a gente. O Paulão, o Quiesa, o Hélito Paulista. São jogadores juninhos, são jogadores que a gente conhece e sabe da qualidade que tem esses jogadores. O Fortaleza, o Fortaleza é uma equipe que joga muito para frente, praticamente com quatro atacantes. O Romarinho, que é um atacante, e o Rogério tem colocado ele de meia e ele tem jogado muito bem, principalmente nos últimos jogos. Então a gente conhece bem a equipe do Fortaleza, sabe da dificuldade que é. Agora é um jogo muito equilibrado, sempre foi muito equilibrado, o CSA e Fortaleza. Eles vêm de um resultado positivo, nós vêm de um resultado negativo, nós precisamos de uma recuperação dentro do campeonato. E essa recuperação passa pelo jogo de domingo lá com eles. O estádio vai estar cheio, o jogo que a gente gosta de jogar. Dois clubes grandes do Nordeste, dois clubes com uma tradição muito forte no futebol nordestino. E a gente espera, sim, fazer um grande jogo lá e, consequentemente, pontuar nesse jogo que é importantíssimo. Nós precisamos, nessa partida, buscar uma pontuação para a gente continuar vivo aí na competição. Bom dia. Você não costuma esconder a escalação? A equipe, a gente já sabe... Às vezes eu escondo. Às vezes, às vezes, mas é muito errado. É, quando eu tenho alguma dúvida. A gente sabe que é raro isso acontecer aqui no CSA, mas a gente observou a equipe ontem, que para você está definida e já pode falar mais ou menos como o CSA enfrentando. Veja bem, eu não vou passar a escalação para vocês, mas a equipe que treinou é a equipe que começa jogando. Nós treinamos ontem, fizemos uma formação. Aquela formação que começou o treino é a formação que vai começar. Nós temos o Bustamante machucado, nós temos o Jarro machucado. Nós vamos colocar o Euler para fazer esse número 10, como ele fez lá contra o São Paulo, no Morumbi. E ele foi muito bem. Então, o time é praticamente o mesmo que vem jogando. Varley na direita, o Apodi na esquerda, o Ricardo Bueno, os dois volantes, o João e o Dauã. O Salsinho vem jogando também quase sempre. Então, nós já temos uma disciplina tática e técnica definida. Nós temos já uma equipe praticamente definida. Não contamos com o Jonathan Gomes, que ele está suspenso nessa partida. Então, nós temos uma estratégia de jogo com essa partida. Precisamos estar atentos, concentrados, no começo do jogo, principalmente. Agredir o adversário. É isso que a gente vai fazer também. Você não pode ir para lá e só achar que vai se defender. Não é a nossa característica, não é a nossa forma de jogar assim. Então, nós precisamos fazer um jogo como a gente fez contra o Fluminense no Maracanã, como a gente fez contra o São Paulo, como a gente fez outros jogos contra o Vasco lá em Cariacica. Que foi um jogo que deu sustentação para a gente, que a gente pontuou, que a gente buscou vitória, que a gente pontuou dentro da competição. Então, é isso que a gente vai fazer. Que a gente precisa continuar vivo na competição, precisa pensar jogo a jogo. Ainda dependemos apenas de nós. E isso é bom no futebol, quando você depende apenas de você. Quando você começa a depender dos outros, é difícil. Então, a conta ainda continua. Cinco vitórias, faltam seis jogos. Desses seis jogos, nós jogamos três em casa, três fora. E não precisamos, o quanto antes, buscar essa recuperação e pontuar dentro do campeonato. Importante pontuar, né? Só o que o que interessa, e como é que você está trabalhando nessa questão dessa pressão, e vai que isso seja um fator de bagulho também? Olha, a pressão é uma coisa normal. A gente está acostumado. Já teve muito pior quando a gente chegou aqui. Em termos de pressão, em termos de confiança, era muito menor. Em termos de ambição de ganhar também era muito menor. Hoje a equipe tem uma confiança maior, a equipe tem uma ambição maior. A equipe consegue agredir o adversário fora de casa. Então, está na hora de nós voltarmos a ganhar fora de casa, porque a gente tem feito bons jogos fora de casa. E a gente jogou bem lá contra o Grêmio, jogamos bem contra o Atlético Parnaense, jogamos bem contra o Flamengo. E agora a gente precisa jogar bem contra o Fortaleza, porque quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas, além de tudo, você precisa pontuar para você ganhar. Então, nós precisamos, sim. Se a gente não conseguiu ganhar esse último jogo aqui do Vasco, nós precisamos agora trocar essa derrota por uma vitória fora de casa. E sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, é um jogo equilibrado, é um adversário que também tem os seus objetivos, é um adversário que vem com moral, ganhou o Clássico. As duas equipes jogam muito para frente, isso é importante, vai ser um jogo aberto. O espelho das equipes é muito parecido, a forma de jogar. Então, tem tudo para ser uma grande partida aí, e a gente possa fazer um grande jogo, repetir uma grande atuação fora de casa, e conquistar o resultado, que é o mais importante nesse momento. O que é o CSA que está na zona, mas também precisa vencer um jogo como esse, e enfrentar o Fortaleza que está fora, pelo menos o posicionamento que se encontra no CSA nesse momento. Como é que emocionalmente, esse tipo de comportamento, o CSA, um time afobado, como é que você vai lidar com isso, dentro de campo, a cada minuto? Não, o nosso time é um time tranquilo, é um time que tem um equilíbrio na parte tática, na parte ofensiva, na parte defensiva, os jogadores sabem a função que tem que fazer dentro do campo, nós temos uma estratégia de jogo, e essa estratégia a gente vai usar, a gente usou com os outros clubes, com os outros adversários. O Fortaleza está um pouco mais tranquilo, o Fortaleza tem 39 pontos, mas ainda não atingiu aquela pontuação mágica, que é 44, 45, ainda falta seis rodadas no campeonato, então cada jogo é mais importante, sempre o próximo jogo é o jogo mais importante, então nós precisamos ter tranquilidade, a pressão para a gente também não é novidade, nós estamos pressionados desde o começo do campeonato, e já estamos vivendo isso, agora uma coisa que me deixa com uma confiança maior, porque esse grupo já mostrou, saímos uma vez da zona do rebaixamento, saímos duas, e podemos sair a terceira, a partir do momento que você prova dentro do campeonato que você pode sair uma vez, duas vezes, você também pode sair a terceira, uma coisa é você dizer assim, ah, o CSA nunca saiu da zona do rebaixamento, vai sair na última rodada, nas penúltiplas rodadas, é mais difícil, então isso é a ambição que nós temos, é a confiança que nós temos, estamos trabalhando, estamos nos dedicando, os jogadores têm se entregado, têm jogado sempre no limite, e é isso que a gente vai fazer, tivemos uma semana para trabalhar, recuperamos a parte física, melhoramos alguns aspectos técnicos e táticos, trabalhamos finalizações que a gente precisa, e aí a gente usou bastante essa semana para recuperar isso, e para fazer um grande jogo, estamos indo dois dias antes, um jogo decisivo, porque agora, a partir desse momento, cada jogo se torna cada vez mais decisivo, e a conta nossa é muito simples, são seis jogos, e nós precisamos ganhar cinco, continuamos precisando de cinco vitórias, então nós precisamos fazer o quanto antes isso, o campeonato vai se afirmando, e cada rodada que passa, você precisa pontuar, você precisa subir na tabela, você precisa não se distanciar dos outros concorrentes, e é isso que a gente vai fazer lá em Fortaleza, a gente vai lá trabalhar, vai lá competir o jogo, sabemos da qualidade do adversário, mas eu acredito num jogo muito equilibrado, e um jogo definido no detalhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.